O vereador Marcelo Macedo parabenizou a Polícia Militar pelo trabalho de fiscalização contra os fluxos na Avenida Itália e em outros pontos da cidade. Eu acho que todo mundo tem o direito de ir e vir, mas dentro do respeito, dentro do razoável. E essa molecada, né Tigrão, na nossa época era diferente, mas essa molecada de hoje parece que não tem mais limites. E assim como a Avenida Itália é um lugar que deve ser frequentado não só para o lazer, mas pelas famílias, a Praça Santa Terezinha e como todas as outras praças que agora têm sido patrulhadas pela nossa Guarda Municipal, que também faz um excelente trabalho. Mas eu queria ressaltar, parabéns Polícia Militar, aí se fez presente, tem se feito presente.